Com o tema desenvolvimento sustentável dos municípios, o TCM de Goiás promoveu no Centro de Convenções em Goiânia o 13º Encontro Regional. O evento, com auditório lotado, contou com a participação do vice-governador Daniel Vilela, do prefeito de Goiânia Rogério Cruz, do presidente do TCM Abracom Joaquim de Castro, do ministro do TCU Antônio Anastasia, presidente da Atricom César Miola, do conselheiro Daniel Goulart, diretor da Primeira Região, do presidente da Assembleia Legislativa Bruno Peixoto, do presidente do TCE Saulo Mesquita, presidente do TJ Carlos França, entre outras autoridades. Este foi o encerramento do ciclo de debates que o tribunal promoveu este ano para contribuir com a construção de um modelo de gestão mais eficiente. O objetivo maior é capacitar o gestor público, fazer com que eles possam compreender e entender o novo momento que exige responsabilidade social, responsabilidade econômica, responsabilidade fiscal e também a questão que aflige todos nós, que é a questão da reforma tributária também, que nós estamos nessa expectativa de que isso possa influenciar negativamente no estado de Goiás. Então, o que a gente quer é justamente conscientizar esses gestores públicos que eles possam contribuir e muito na melhoria da gestão pública. Estamos cumprindo bem a gestão do presidente Joaquim, gestão realmente que fica para a história, como a gestão profícua, exitosa. É isso que vai tornando o tribunal cada dia mais respeitado junto aos gestores. Esse encontro regional, até pela maciça presença aqui de gestores e gestores públicos municipais, de autoridades de todos os poderes, ele mostra não só a coesão interna do Tribunal de Contas dos Municípios, do Ministério Público de Contas, mas também essa coesão externa que nós temos com as demais instituições do estado e também com os jurisdicionários dos municípios. Mostrando assim que nós estamos aqui para tentar colaborar com a gestão pública municipal em prol da melhoria dos serviços públicos, das políticas públicas para melhorar a vida da população. O vice-governador Daniel Vilela, o prefeito Rogério Cruz e o presidente da ALEGO, Bruno Peixoto, destacaram a parceria que o estado e o município fazem com o TCM, principalmente na orientação aos gestores. Ter o cuidado de como gastar, como investir, onde investir, por que investir, tudo isso é um cuidado que nós gestores temos e com certeza com o apoio do TCM, é de grande valia estarmos aqui juntos hoje, nesse grande evento que estamos aqui em Goiânia. Quero parabenizar os conselheiros através do seu presidente, doutor Joaquim, promovendo esse encontro, em que vai esclarecer vários aspectos a prefeitos e vereadores, no que tange à legalidade, ao orçamento e buscando sempre o ato conciliador, a orientação do que aplicação de multas. E a gente pode observar o quanto o Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás sofreu uma mudança magnada nesse sentido de ser um órgão de controle externo, mas com viés colaborativo aos municípios do estado. Durante o evento foram realizadas palestras sobre temas de interesse das cidades. O diretor executivo do Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, Eric Alencar de Figueiredo, falou sobre reforma tributária, impacto nas receitas dos municípios goianos. De 2016 a 2022, o crescimento acumulado no Brasil, com a pandemia no meio, foi de 9%. E a reforma tributária está oferecendo para a gente, com toda essa transformação, um crescimento acumulado de 2,39%. O ministro do TCU, Antônio Anastasia, tratou da administração pública municipal do século XXI, desenvolvimento e sustentabilidade. Então a sustentabilidade, quer ambiental, quer inclusive orgânica em relação às pessoas, ela passou a ser também um valor muito real. E isso se dá através de um processo permanente de qualificação, e como eu disse há pouco na palestra, através de parcerias com o setor privado. O Poder PUC não pode mais imaginar que ele sozinho será capaz de realizar tudo e a todos. No painel Transparência Pública, o presidente da Atricom, César Miola, e o conselheiro do TCE do Mato Grosso, Antônio Joaquim, coordenador do Programa Nacional de Transparência Pública da Atricom, ressaltaram a necessidade de investir no modelo de gestão participativa e aberta ao controle social. Transparência é um princípio constitucional e considero que transparência também é um dos princípios que mais podem fortalecer a democracia. Participação de gestores locais, técnicos, legisladores, digamos assim, se aproximando do controle externo, obtendo qualificação e, sobretudo, a palavra me parece essa, dialogando com o controle externo. Prefeituras e câmaras municipais receberam um prêmio Transparência Pública. O 13º Encontro Regional do TCM foi encerrado com a palestra magna Inteligência Artificial, Ética, Responsabilidade e Uso Consciente, pelo professor e historiador Leandro Karnal. Autor de vários livros e com mais de 10 milhões de seguidores nas redes sociais, Karnal disse que estamos vivendo uma nova era com os avanços tecnológicos. Em primeiro lugar, gente, toda e qualquer reflexão sobre a inteligência tem que levar em conta que nós somos um país que já deu muitos passos a esse respeito. Então, se você me diz, eu não gosto de tecnologia, eu não gosto de computadores, eu não gosto de inteligência artificial, a resposta poética, diplomática é morra. Obrigado.